Bom, vizinha fofoqueira, olha só, nós estamos aqui em Vila Velha Isso aqui que deveria ter em Guarapari, tá vendo? Olha, isso aqui é uma ducha Aí você vem, ó, aperta aqui a ducha e começa a cair água Você não paga nada Essas duchas foram instaladas pelo atual prefeito de Vila Velha Parabéns pela iniciativa Importante, né, cuidar bem do turista que vem para o estado de expedição E além dessas duchas aqui instaladas pela prefeitura Em alguns quiosques também tem ducha e você não paga nada Fica uma dica aí para a prefeitura de Guarapari, tá certo? Em Guarapari tem ducha? Tem Mas é cobrado, mas aqui, ó, não é cobrado É um diferencial para quem visita aqui o Espírito Santo Chegou mais o senhor ali, enquanto eu tomo banho do lado de cá Ele toma banho do lado de lá E a gente vai aproveitando as férias no verão 2022 aqui no Espírito Santo Ô, vizinha fofoqueira, espalha e aqui ducha é 0800, é isso aí Praia de Itapuã Praia de Itapuã Vamos tomar aquele banho, coisa boa Ó, liga mais água, mais água Opa, aqui tem água com fartura É isso aí, show de bola Tchau, galera